Alô galera, sou a Wilson Silva E eu, a Iucinho Estamos aqui para fazer um modão para vocês E oferecer para o nosso amigo Edivando Divulgações Tamo junto, meu irmão! Abraço! Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei-me sem rapó E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Existi, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanto, meu irmão Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o guitar Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde Existe, ela atendeu De tanta saudade dela Tá chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Pra dizer que tô sofrendo Beijo, galera Valeu